Oi gente, bom dia, tudo bem com você? Deixa eu pegar o elevador aqui Então gente, fomos convidados pela linha Bela a fazer um turismo diferente Para o agroturismo aqui de Gramado Aí nós vamos numa... Ei Marisa, cadê a Marisa? Não sei para que lado eu vou Aí nós vamos fazer um turismo no interior de Gramado Vamos conhecer alguns lugares diferentes Nunca algumas partes italianas Vamos numa vinílica Viní... Viní... Nicola E vamos lá gente, está até atrasado A Vanessa na verdade Que atrasou, fala sério Ali ó É esse daqui mesmo, chegou já Aí nós vamos com esse ônibus aqui gente Linha Bela, vocês que estão vindo aqui para Gramado Vai ter lá umas... tem cantina lá Nós vamos fazer um tour E hoje não vai de carro, vai de ônibus Bora lá gente Ele sempre vem buscar nos hotéis Então ele busca no hotel e deixa no hotel para fazer o passeio, está vendo? E eu quero pegar mais dois hóspedes aqui E aí a gente vai seguindo Vai pegar todo mundo e depois a gente vai para o passeio É muito gostoso isso Acho que a última vez que eu fiz isso Foi na minha viagem de Lodmel A mais famosa do Brasil E essa é a Casa de Badeira do Alto Alguém já comentou com vocês alguma coisa sobre essa Casa de Badeira gente? Não Mas então eu vou comentar, vai ser agora Nessa casa morou primeiro o fofoqueiro aqui da cidade de Gramado Gente, tem fofoqueiro de onde vocês estão vindo? Isso Santa Maria, São Paulo Tem fofoqueiro ou não tem? Tem Agora é a hora que você acorda para o lado, morre para trás do vizinho É essa hora Mas realmente morou ali mesmo O fofoqueiro aqui da cidade de Gramado Nossa, que conhecido o fofoqueiro O senhor Major Nicolete Foi o primeiro subintendente da cidade de Gramado O que que acontece? Na sacada da casa dele Ele via quem chegava e quem saía da estação do trem Então ele cuidava da cidade dele, gente Chegava uma pessoa mal encarada Tipo eu, que eu faço motorista, pronto No outro dia ele mandava embora Então o senhor Major Nicolete aqui em Gramado E o tenente e o colonel João Cornei em Canela Duas figuras ilustres aqui para a cidade de Gramado Tô rachando aqui Tá muito legal, gente Tá indo dois anos Nem começou ainda e a gente já tá indo O homem é bom O homem é bom, viu Ele é simpático Mesmo que você, tipo assim, a gente já pôndou cedo Pôndou meio assim Aí ele já chega, vai só te amarra aí, Lucas Já chegou com tudo Já chegou com tudo Vai despertando Vai despertando, é legal O povo também tá animado Acho que tem algumas pessoas com sono ainda Mas tem um povoinho animado Sim, verdade Vai ser legal Tô na expectativa Você não vai ganhar uma renda Eu não Eu sei Não, tô na expectativa Tô pra você Tchau 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 Sempre a gente começa aqui pela Sônia E a Sônia também atende por Sônia Por quê? Porque a sogra dela chama de Sônia Sônia e Sônia vai atender por você Olha, gente A foto da Nona Dona Rosina e o Vizêncio Gente, a gente ficou ouvindo as histórias Aqui, você vai viajando Eles estavam contando a história Que essa parede, ó Tem um paredão aqui Foi tudo feito Sem cimento Foi só com encaixe de pedra, olha Eu estou Assim, é muito linda a história Vale a pena, viu O passeio Olha que lugar incrível Aqui era um depósito de vinho, né Sim, é um porão Onde eles guardavam Faziam as parreiras de uva Guardavam os bagaços Pra Guardavam os bagaços também Pra eles reutilizarem Pra fazer um negócio Que eu esqueci o nome agora Mas o que me chamou a atenção Pra quem ama construção Que tá sempre mexendo lá em casa Foi isso aqui, ó Gente Imagina a mulher falando Mô, vai Vai, coragem Nossa, deve ser muito pesado isso E a mulher falando Incentivando, né Incentivando Com certeza Rolou um incentivo aqui Porque, gente, olha isso Isso já Nossa, ele foi corajoso Eu não sei o que foi o pior Pra ele construir Esse daqui Ou a árvore Que ele teve que arrancar tudo Esse daqui, gente Foi o cara Ele que construiu A casa Olha a altura desse homem Meu Deus Agora vamos pegar os nomes É o homem da bota Porque ele A bota Eu vou mostrar a bota Pra vocês verem o tamanzinho O guia falou, né Que, tipo, você fica emocionado De ver E de fato Por mais que tenha as brincadeiras Aquela descontração Mas você olha Uma coisa assim Você fica mesmo emocionado A história Tudo que eles passaram Porque É aquilo que eu sempre falo pra vocês Às vezes você olha a vida da pessoa E pensa que Ai, como é fácil, né Nossa, que lindo Ai, ser italiano Mas ele teve que morar Dois anos Em uma árvore Vivendo do que plantava Depois Ficou anos Tentando construir algo Pra ele Hoje tem um legado Mas teve uma construção Lá atrás, né E é muito bom Refletir sobre isso Então a gente tem que Sempre dar valor É verdade E se eu já gostava Da cultura italiana Agora, então Que legal, né Conhecer, né Sim Gente Claro que eu nunca fui Mas parece que eu tô numa toscana Sabe Que você vê nas novelas Nos filmes Que coisa mais linda Olha as ovelhinhas Deixa eu mostrar pra vocês Que graça Tô apaixonada por esse lugar Olha, tem os Tem pocã Vou mostrar tudo pra vocês Olha os pés de pocã, gente Eu conheço como pocã e mexerica Não sei vocês Mas acho que é a mesma coisa Dá pra você colher E comer aqui do pé Que vista linda Meu Deus Que lugar abençoado As ovelhinhas Uma matina Me son alzato Oh, bela, ciao Bella, ciao Bella, ciao Ciao, ciao Uma matina Me son alzato Me son alzato E um trovar Do de invasão Parece que vai falar, né? Mas vamos acordar Nossa, parece a voz de uma pessoa Grossa, né? Grossa? Oh, partigiano Portami via Oh, bela, ciao Bella, ciao Bella, ciao Ciao, ciao Partigiano Portami via Que me sento de morir Que me sento de morir Você fica surpreso Com a história do lugar Deixa eu tirar a máscara Aqui pra falar com vocês Só tirando essa máscara Gente, a gente acabou De passar por um açougue ali Um açougue da época E pisamos ali Onde era realmente gramado Agora mudou tudo Essa daqui foi a primeira capela Devem ter reformado, né? Que ela tá bem bonitinha Amei Tô amando o passeio O que você tá achando? Tô amando Nossa, muito legal É muito diferente Primeira capela Aí tinha o primeiro açougue Açougue E a primeira presídio, né? Que tinha aqui também Era tudo A vila aqui Que existia Eu fiquei um pouco triste, sabia? De saber que era tudo aqui Mudou tudo pra outro lugar Apesar de saber que era mais correto mesmo Aqui era o centro de gramado Onde a gente tá Onde começou tudo Só que aí Quando fizeram o trem Fizeram lá em gramado A linha Aí aqui Deixou de ser o centro E o centro foi pro interior Que agora é o centro É, inverteu E aqui é o interior Inacreditável Sim Mas que gostoso, gente Que época boa Que histórias boas de se ouvir Você vê pessoas Eu falei pro Alan Um orgulho de ouvir eles falando Meu nono Minha nona É muito lindo Vale a pena vocês virem fazer o passeio Tô falando de coração Aqui, ó, gente Foi a É a localidade de linha nova Que tá falando pra vocês Isso aqui é tudo da época mesmo Sem alteração nenhuma Ó Que lindo Aí ali era o açougue O abatedouro ficava ali embaixo Ele tava Explica tudinho pra vocês a história Bela, tchau, bela, tchau, bela Tchau, tchau, tchau E as pessoas que vão passar Me diriam Que bel fio É que este fio É partidiano Bela, tchau, bela, tchau Bela, tchau, tchau Bom, gente, já chegamos Deixa eu mostrar pra vocês O que nós compramos no nosso passeio Pensa num passeio gostoso Delicioso, gente O Alan tá encantado Eu não esperava tudo isso A gente sabia, né O que que ia fazer mais ou menos Porque tem o roteiro Mas amei o guia Você sabe que eu não gosto muito de farra Essas coisas Mas foi bem alegre Se ele sabe recepcionar Tem um jeitinho bem Todo carinhoso Vocês veem que eles estão fazendo ali Com carinho, sabe Eu fiquei apaixonada Eu, o Alan, amamos E é um passeio assim Que eu aconselho vocês a fazerem De verdade, gente De coração tô falando Porque vocês A gente foi em um açougue Da época Várias coisas que eu não sabia Sobre gramado A gente ficou sabendo nesse passeio E aí a gente foi Naquela vinícola É vinícola que fala Pra degustação de vinho Suco de uva E aí a gente já trouxe Também suco de uva Porque é o melhor Que eu já tomei na minha vida Amei, gente Nossa, muito gostoso A gente tinha provado Acho que foi Eu não sei onde que a gente foi Que a gente provou o suco E a gente viu Que era muito gostoso O Alan até falou pra mim Nossa, dá vontade de perguntar Da onde é esse suco Porque era bem diferente Eu não sou tão fã De suco de uva Mas esse em específico Eu gostei bastante Aí hoje a gente foi provar Eu não sei se é do mesmo lugar Mas pensa no suco de uva gostoso E vem embaladinho Deixa eu mostrar pra vocês Ó, gente Eu comprei esse suco de uva Ele tem sucos e os vinhos, né Nós pegamos esse suco de uva Que ele já vem com a embalagem Custa R$12,50 Se eu não me engano Cada garrafa Aí vem a duplinha aqui E aí compramos já de presente, né Já tem aqui pra presente também E estamos levando duas pra nós Porque é muito gostoso Ai, eu comprei uma cocada Cocada alemã Gente, eu já comi duas Ó, vem no saquinho assim Foi R$7,50 Já leva uma graninha Porque vocês vão passar Nesse passeio Nessa vinícola E vocês vão gostar Eu comprei a cocada No mesmo lugar Tem muita coisa pra degustação Mas você acaba comprando alguma coisa Que nem o suco maravilhoso E aí até o senhorzinho lá da vinícola Falou que essa embalagem aqui Dá pra você levar de boa na viagem Né, que não rebenta Então é isso, gente Deixa eu comer já outra aqui Pelo amor de Deus Devei ter comprado mais uma Boa tarde, meus amores Estamos aqui no Alpine Parque Fomos convidados a estar conhecendo Algumas atrações do parque Uma delas inclui Arvorismo e tirolesa Obviamente, eu não vou nesse Porque eu tenho medo Ela tá querendo me convencer Vamos lá, gente Embaixo E vi algumas pessoas fazendo Até pensei Eu fui até que eu vim corajosa Tipo assim Eu vou fazer várias coisas Vai ser super legal Né Mas aí eu Até eu ver eles indo Até eu ver eles indo Depois que eu vi eles indo Eu desisti Então tipo Aquilo ali não vai rolar pra mim Fala sim Não vai Fala sim Eu me conheço Só deu ver Já me deu um negócio Parece que acelerou Não vai dar certo Então a gente vai fazer outros Tem um tal de trenó Tem uns outros também Que eu tenho medo Mas o que eu vou fazer Eu vou encarar Mas isso dali Olha que vista linda Ai eu tô encantada Olha aquelas montanhas lá Que coisa mais linda do mundo Nossa que céu Fora que aqui tem uma cachoeira Pra algum lugar aqui Que eu tô só ouvindo O barulho das águas aqui Que delícia Eu também Eu acho que der uma volta De trenó Um negócio que chama trenó Aqui Esse eu vou Que parece que passa Aqui no meio dessas árvores Aqui Ó Trazendo ela aqui primeiro Pra se aquecer Eu posso dizer Que é pra aquecer Aí depois a gente vai no outro Entendeu Tem que ser esperto aqui Não Tem que ser com carinho Eu tô animada por esse Viu Mas eu tirei o lese Não Mas esse aqui é da hora A gente já foi um Gravei lá no stories Do Instagram Agora é pro canal Agora é pro canal Ele quer deixar registrado O máximo possível Nossa muito legal Vocês virem aqui Valeu a pena Viu A gente não achou Que era tão legal Não Mas aí você controla A velocidade Com o negócio aqui Com a alavanca Tem outros brinquedos também Depois a gente vai mostrar pra vocês Vamos lá gente Aqui ó Você vai ver Vai aparecer Ai meu Deus Você grita mais do que eu Ai meu Deus Aqui tá medo Vamos rápido né Vanessa Vamos Radicor Radicor Aqui gente É o máximo que eu consigo De radical Não parem Não parem Você viu Vanessa Não parem Ai meu Deus Não parem Mas não ia adorar Não Não ia cagar Devagar Devagar Para te virar Você me assusta mais Do que Do que o brinquedo Gente aí depois Você só sobe isso É Com essa visão Com essa visão Tem uma cachoeira ali ó Que delícia Mas você viu que assim Você pode ver animal silvestre Eu vi o homem falando Sério? Você pareceu um urso Então você pode ver O que você faz? Vai andando aqui nesse trilho Chegando lá mais carinho Tá bom Vale muito a pena Eu vou ir de novo E não tem muita fila Então porque hoje Nem vem no dia de semana Tá de boa E tá de boa O meu acordo com essa menina é Ela quer ir naquele negócio ali Como que chama mesmo? Ah elevador Elevador Eu não gosto muito disso né Porque eu passo mal Da dor no fome Ah ele nunca foi Passou mal nada Meu acordo é Eu vou nesse com ela Eu faço esse sacrifício Na minha vida Não eu vou sozinha E você vai na tirolesa comigo Não Não eu vou sozinha Tudo bem Você vai sozinha Você não sabe Você é ruim de negócio Eu sou Você vai sozinha Não Vanessa Eu vou sozinha nesse Nossa que individualista Que individualista Não vai rolar Vai lá Vai lá Não vai rolar Tchau Tô indo embora Gente ela não é individualista Não Você não justa Você não quer ir nesse Eu quero ir nesse Eu não quero ir naquele Você quer Então você vai lá Eu vou nesse Não individualista é assim Gente ó Tá vendo Esposa individualista Tô tentando convencer ela Ela batida Ela tá ali na frente Mas eu tô tentando Vou fazer o máximo Pra ela ir na tirolesa Que é o melhor Olha isso aqui Vai nesse agora Bora lá Vai Vanessa Eu não sei se eu quero ir nesse Vai logo Isso aí Faz uma corda Você vai nesse E depois A gente vai nesse E depois Eu vou no tirolesa Nossa Que estraga o passeio Cara Chega 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 Estou louco Chega Estou louco Chega Estou louco Eu não aguento você Gente ó Depois desse test drive Da minha prótese Procapirré Tá show de bola Quando a pessoa ri Agora que você me fez ir ali Quase perder a prótese É porque a prótese é muito boa Procapirré Obrigado Para Vanessa Agora você vai na tirolesa comigo Vanessa Eu corri esse risco por você Vanessa Eu corri esse risco por você Vanessa Quase Vanessa Gente Minha prótese quase voou Desde lá da altura De sei lá quantos metros Eu nem ia achar minha prótese no chão Mas graças a Deus ficou firme Agora vamos na tirolesa Tá Não Vanessa Por favor Seja uma esposa parceira Eu sou parceira Parceira Parceria aqui Não Vai sair rapidinho A Vanessa que me fez vir aqui Depois vai na tirolesa Vanessa É o acordo Tá Não Se minha cabeça melhorar Porque eu acho que eu duquei tanto no outro Olha isso Meu Deus Nossa Cristo Deus Que lindo Eu quero que mudei dimensão De onde eu tô Meu Deus Imagina Daqui cai Vanessa Eu já vi uma mulher Lá nos Estados Unidos Que aconteceu isso Caiu Nossa Olha isso Olha essa paisagem aqui Nesse lado aqui Que lindo Olha isso Cara É que na câmera Não dá pra vocês verem Tá lindo Agora nós estamos Nós não né Fui abandonado Olha aquela pessoa Me dando tchau Olha lá Me dando tchau Sabe aquela pessoa Ela me abandonou Eu tava Ela veio até aqui Naquela parte ali Nessa parte que era pra vir Ela me abandonou Tá rindo lá ainda Agora eu vou nessa daqui Não sei como que eu vou Sobreviver Mas se eu sobreviver Vocês dão parabéns Aqui nos comentários Vé Falta tudo isso ainda Gente Vamos lá Não dá pra gravar mais Porque ou eu gravo Ou eu morro Então eu prefiro Não Ou eu faço Não dá pra gravar Vocês entenderam Opa Aqui passa por aqui Aqui ó Aí vem aqui E a gente vai Olha Falta bastante coisa Eu não sei como que eu vou Sobreviver a essa parte aqui Mas eu vou tentar Coragem Olha Vai Que lindo E aí Vanessa Diga pra mim Eu gostei Venceu Venceu o medo Esse eu gostei Mas o arborismo Eu jamais faria Gente O arborismo Ela ia cair Eu nem choro Tua cara Não foi fácil Porque praticamente Você anda assim ó Só na cordinha Que isso Parabéns Parabéns Foi uma ótima Foi uma boa amiga de passeio Ela foi gente Que maravilhoso Até ele falou Que o arborismo Eu não ia conseguir fazer Realmente o arborismo Ela não ia dar conta Mas É top Cansa um pouquinho Mais a vista Cansa mais a caminhadinha Do que o negócio A visão que você vê dali A câmera não consegue pegar É lindo É lindo demais Realmente é lindo Vamos tomar uma Boa noite meus amores Estamos aqui novamente Na cantina E eu vou mostrar pra vocês Hoje é uma noite italiana Vocês lembram do turno Minha Bela Que nós fizemos Pois é Eles também fazem a noite italiana Nas quinta-feiras E o Juan Chamou a gente Pra estar conhecendo E gente Eu confesso que Quando eu ouvi Eles anunciaram No almoço Eu falei pro Alain Que eu já queria muito É muito gostoso Então olha Sinceramente De coração Gente Um dos lugares Que eu mais gostei De conhecer Aqui em Gramado Foi com certeza Essa cantina Minha Bela É muito linda Muito aconchigante É uma le... Não sei explicar pra vocês Mas é muito bom E nós estamos acompanhados Também Aqui comigo tem A Fernanda E o Paulo E agora que elas chegaram Elas estavam ali Conversando Batendo papo E eu O Paulo atacando Olha onde o Paulo Tá lá atrás Ele já tá mais perto Que eu ainda Que eu ainda lhe Eu ainda tenho A minha mão Com certeza E eu ainda tenho A minha mão E eu ainda tenho A minha mão E eu ainda tenho A minha mão E eu disse assim Oh, bela polenta é assim Com certeza que não Corinto, quando se coge Eu te disse, nossa, namorado Eu vou te estar namorado Se o meu papo já vai lá Ai meu Deus, ai que brincaria é essa aqui Me parece que ele está mandando até um porco Que que olha Eu vou te estar namorado Eu vou te estar namorado